Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Aos 84 anos, um agricultor entusiasmado mostra o seu amor pela terra e sua gratidão a Emater pelo apoio que vem recebendo ao longo de sua trajetória. Dia 6 de dezembro, Dia Nacional do Extensionista Rural, vamos ver depoimentos em homenagem aos profissionais que fazem a diferença no desenvolvimento rural. Jardins do Norte Gaúcho, um projeto que contribui para o bem-estar e para a qualidade de vida das famílias que vivem no campo. Com a chegada do Natal, vamos ver uma dica de artesanato para incrementar a decoração natalina. E uma família de Carlos Barbosa é exemplo de como a sucessão familiar pode dar certo. E na Receita da Semana, vamos aprender a fazer um prato com salame italiano. Uma receita simples e muito conhecida, mas com um toque especial. Seu João da Silva é um agricultor entusiasmado que com seus 84 anos mostra em atitudes e palavras o seu amor pela terra e a sua gratidão a Emater pelo apoio que vem recebendo ao longo da sua trajetória. Na reportagem de Karine Macièrer e Paulo Carneiro, nós vamos conhecer esse produtor de arroio dos ratos que cultiva uma infinidade de alimentos e continua investindo juntamente com os filhos na produção de citros. Oi de casa! Bom dia! Bom dia! É aqui que mora o seu João da Silva? Isso mesmo! Mas olha, é o senhor? Sim senhora! Muito prazer! Prazer é todo meu! Foi o senhor que escreveu uma cartinha para nós lá da Emater? Foi eu mesmo! Então vamos entrar para conversar um pouquinho? Vamos! Então vamos lá! Seu João tem 84 anos e resolveu escrever uma carta a próprio Punho contando a sua história de amor e dedicação à agricultura em arroio dos ratos. Um dia eu pensando, mas eu vou escrever qualquer coisa sobre a vida, né? E aí resolvi escrever, digo, escrever. Por que o senhor resolveu escrever essa cartinha aqui, contando como é que a história de vida do senhor se entrelaça com a história da Emater aqui no município? A gente, há muitos anos, quando veio a Emater para aqui, o doutor Jânio Guedes da Silva. Foi o que iniciou a Emater aqui em arroz e rato. Por sinal, uma pessoa forte de série. Parece que ele é falecido já. E aí a gente continuou sempre participando com a Emater aí e até hoje a gente vem. Qualquer coisa a gente troca ideias. E a gente já tem muita experiência, muitos anos na agricultura. E com a ajuda da Emater, com a experiência que eles têm, o estudo que eles têm e o que eles passam para nós, é muito bom. Muito bom mesmo. João sempre buscou a ajuda profissional da Emater e acabou fazendo amigos. Seu João, e quem foram os colegas da Emater aqui, que passaram aqui no município, que o senhor se recorda que fizeram parte aqui, lhe ajudando na propriedade? O primeiro foi o doutor Jânio. Por sinal, uma pessoa assim, excepcional, fora de série. O senhor Padrinho era técnico agrícola, mas uma pessoa assim que fazia de tudo para ajudar a gente, né? Era uma pessoa assim, fora de série mesmo. E depois veio o doutor Márcio, que era já conhecido da gente daqui, amigo da gente e uma pessoa 100% qualificada. Fazia tudo assim para atender a gente na hora certa e na hora que precisava, ele estava sempre à disposição. O doutor Jânio, quando chegou aqui, ele procurou os plantadores de melancia antigos, os mais antigos que eram eu e mais outros que tinham aqui, que já faleciam. E ele nos disse para nós, olha, eu sou agrônomo, só não entendo de plantação de melancia. Eu quero ter uma reunião com vocês, para a gente se entrosar, para mim ter um conhecimento, que eu não tenho, foi de bem simples, eu não tenho conhecimento de melancia. Então a gente se reuniu, conversou, tudo, tudo. E ele pegou aquilo ali e então ele foi. Daqui a uns dias ele ensinava todo mundo, sabia mesmo como é que fazer a coisa, né? Então, uma pessoa assim que a gente não esquece nunca. Então, além do senhor aprender com a Emater, o pessoal da Emater também aprendia com vocês? Aprendi alguma coisa. Aqui também a dona... Dona Gema? Dona Gema também, muito atenciosa também, muito prestativa, que teve um tempo com nós aí também. Mas tem o Vitório, o Vitório também, que eu estou me recordando, não? E tem outros que eu não me recordo o nome, mas tudo gente boa, bem atenciosa. Então, desde a abertura do escritório, o senhor acompanha aqui no município? Desde o primeiro. Inclusive, a gente tinha reunião sobre produtos de melancia e outros produtos também, milho, não tem? E às vezes eu ficava assim, só escutando. E um dia a dona Gema me falou. Ô, senhor, tanta gente falando aí, o senhor não fala. Aí eu disse, eu estou dizendo, olha a dona Gema, a gente às vezes escutando aprende mais do que falando. Então, ela achou graça até. Mas é, a gente escutando as outras falarem, né? Então, a gente aprende. Que a gente vive a vida toda, mas está sempre aprendendo, né? Eu estou com 84 anos, mas eu sinto que estou sempre aprendendo. E desde que ano que você acompanha o seu João, Márcio? Bom, o seu João já é um velho conhecido, né? Há uns 40 anos eu já conheço o seu João. E a gente, digamos assim, trabalhou mais de perto, por sermos já produtores de melancia de longa data. E depois, eu trabalhando aqui dentro do escritório municipal de Arroio dos Ratos, da EMATER, a gente acabou fazendo muitos trabalhos juntos. O seu João é um tradicional agricultor aqui do município. E foi um pioneiro na cultura da melancia. Principalmente um dos pioneiros na criação e na organização da festa da melancia aqui de Arroio dos Ratos, que era muito tradicional na época, onde a melancia era um dos principais produtos aqui do município. E o município é um dos principais produtores de melancia dentro do estado do Rio Grande do Sul. João cultiva até hoje a melancia na horta do fundo de casa, na cidade. Onde também tem mogango, milho, melão, aipim, banana e outros hortigrangeiros. Além disso, com o filho João Luiz, ele toca a produção de cítrus em outros cinco hectares. O seu João, a gente pode ver aqui, isso aqui é o quintal da casa dele, né? Então, além de uma propriedade rural, onde ele tem um pomar de cítrus, a gente pode ver aqui na propriedade dele a diversificação de cultivo, né? Uma pequena área urbana, no quintal da casa, a gente pode ver, assim, uma variedade muito ampla. Aqui nós temos milho, nós temos abóbora, temos mogango, temos batata doce, aipim, tem pomar de decopom, tem melão. Então, isso é um exemplo que a gente tem aí, que num pequeno espaço urbano, realmente pode se produzir, praticar uma agricultura, assim, bem diversificada. Isso aí ajuda muito, digamos, na questão da segurança alimentar, principalmente nos espaços urbanos, né? Eu acho que é isso que a gente tem que incentivar. E esse movimento que tem da agricultura urbana, eu acho que ele vem em uma boa hora. E esse é um exemplo positivo, que a gente pode mostrar que, realmente, em espaços urbanos, pequenos espaços, pode se produzir e uma agricultura bem diversificada. E o que o senhor faz com tanta comida, assim? A gente fornece também a merenda escolar. Então, a gente tem mais lá fora, na chaca lá, a gente tem lá em torno de 400 pés de pocã, tem 400 pés de umbigo e uns 300 pés de valência, que é para suco, uma laranja especial para suco. E aqui a gente tem 50 pés de bergamota sem semente, a de pocão. A mexerica de copom é um tipo de bergamota de origem japonesa que não tem sementes. Esta bergamota é a aposta mais recente do agricultor entusiasta. Olha, eu lembro exatamente o dia que o senhor João chegou lá no escritório, uma bergamota de aproximadamente uns 800 gramas na mão, com o entusiasmo de um guri de 18 anos, né? E disse, pá, que fruta é essa aqui? Eu preciso saber que fruta é essa, onde que eu encontro, que eu quero fazer um pomar dessa fruta aqui. Aí ele contou a história que tinha conseguido aquela fruta numa banca em São Jerônimo, charqueadas. E aí a gente foi atrás e realmente identificamos a fruta, que é a decopom, né? É um híbrido produzido no Japão. Realmente é uma fruta muito bonita, né? Não tem semente, é bem apresentável. E então a gente foi atrás para ver se a gente conseguia muda. E a gente conseguiu no viveiro lá de Juiz. A gente fez a encomenda de 50 mudas, né, senhor João? Isso foi no ano 2018. Acho que foi em 2018 ele plantou, já no primeiro ano já começou a dar algumas frutinhas. E está assim, ele está muito satisfeito com o pomar. Realmente ele desenvolveu muito bem, está produzindo muito. E tem algumas peculiaridades, né? Que a gente agora não tem nenhuma para ver. Mas ela começa, quando ela põe a frutinha, ela fica virada para cima, assim. Depois, com o peso dela, ela vai torcendo até ela ficar na posição normal, que a gente vê as frutas no pé. E é uma fruta excelente, muito saborosa. E... É, exatamente. Ela tem bastante casca, né? E... Então, assim, é uma fruta que eu acho que ela veio para ficar. Tem muita gente interessada, curiosa, que nos procura. E o senhor João está muito feliz com isso. E tem muito contente, ela está produzindo muito bem. Esse ano, num ano, ela deu três safras. Deu a safra normal, depois deu outra, e agora, por último, deu mais uma safrinha, que é essa que nós temos aqui, que é a última safrinha que tinha. E para mostrar para o pessoal, qual é a diferença dessa bergamota aqui, para as convencionais? Para a tradicional que o pessoal vai chamar? Ah, ela é bem mais firme, mais saborosa. Dá um fruto maior, né? Dá um fruto maior. Essa aqui que nós estamos colhendo, está... está miúda. Mas nós colhemos aqui com 800 gramas, 700 gramas. Isso aí, de colher, vamos dizer, 50 bergamotas aí, aliás, 30 bergamotas, dá... 24, 25 quilos. Olha só, e ela não tem semente também. E ela não tem semente, tem essa vantagem. E é muito saborosa. Esta parceria de uma vida do agricultor com a extensão rural gerou muitos frutos. E é claro, ótimos resultados. Desde que eu cheguei na Emater, no escritório municipal aqui de Arroio dos Ratos, a gente teve contato com o Seu João. Ele sempre foi muito parceiro, a gente foi muito próximo da Emater. e é sempre um prazer a gente vir na propriedade, visitar o Seu João, até não assim para orientá-lo, e sim a gente aprender com ele. Porque o Seu João é no alto dos seus 80 e poucos anos, ele tem muito a ensinar. E esse amor que ele tem pela terra, esse amor que ele tem pela produção, pelo trabalho, porque é um senhor que ele acorda às 5 horas da manhã e vem na lavoura, capinar. Então, com a idade dele, isso motiva muito a gente. Então, o Seu João é aquelas pessoas que dão prazer em a gente assistir. O Seu João tem trabalhado praticamente com entusiasmo, sendo seus 80 anos, não perde o pique nunca. E a gente tem observado que aquele sentimento que a gente, quando conheceu ele lá nos anos 80, ele ainda se mantém e faz parte da vida dele a produção e a agricultura. Dia 6 de dezembro é o Dia Nacional do Extensionista Rural. E assim como vimos o depoimento do Seu João da Silva na reportagem anterior, ao longo do programa de hoje, nós vamos ver depoimentos em homenagem aos profissionais que fazem a diferença no desenvolvimento rural, levando conhecimento a tantas famílias do campo. Tem toda a importância. É a nossa assessoria técnica, né? Porque a gente tem muito da prática, né? Mas a EMATER tem toda a teoria pra nós, toda a técnica, né? Pra nós é uma alegria esse dia 6, certo? Os extensionistas que levam esse trabalho fantástico, que é um processo educativo continuado. A extensão rural, ela transforma famílias, sociedade. E isso nesses 66 anos da EMATER, com esses guerreiros dos extensionistas que nós temos, tem levado a nossa satisfação. Não é dessa gestão, mas é a satisfação que nós vemos nas famílias atendidas por um processo que ele é único. Só a extensão rural leva informação e conhecimento num processo educativo. Então, parabéns aos extensionistas e vida longa à extensão rural do Brasil. Depois do intervalo, Jardins do Norte Gaúcho, um projeto que contribui para o bem-estar e para a qualidade de vida das famílias que vivem no campo. E com a chegada do Natal, vamos ver uma dica de artesanato para incrementar a decoração natalina. A gente já volta. A organização da propriedade rural é um dos aspectos que contribuem para o bem-estar e a qualidade de vida das famílias que vivem no campo. Além da organização dos arredores, de realizar práticas de paisagismo e jardinagem, o projeto Jardins do Norte Gaúcho, desenvolvido pela EMATER, está transformando as propriedades rurais da região norte do estado em espaços agradáveis de se viver e trabalhar. Confira! O projeto regional Jardins do Norte Gaúcho, aqui na nossa região, no Frederico Westphale, tem como objetivos a valorização da propriedade rural, do espaço rural, também a autoestima das famílias e a qualificação das nossas equipes municipais para um trabalho voltado a esta área. E isso tem envolvido as famílias, os jovens, os casais, o nono, a nona, gerando uma saúde também mental, um melhor relacionamento. E muitas famílias têm se dedicado à produção para a venda. Então, gera também uma renda a mais nas famílias. Além de melhorar as propriedades para aquelas famílias que recebem muitas visitas ou turistas quando eles vendem os seus produtos. E este projeto, ele contou com as mais diversas parcerias dos nossos municípios. Então, outras entidades também se envolveram com o projeto, com estas ideias, apoiando este trabalho, porque realmente valoriza a propriedade rural. É o trabalho de melhoria nos galpões, também a questão do destino dos dejetos, também o destino das embalagens, além da melhoria nos porões. E, é claro, o jardim, o lugar de estar da família, de conviver, de tomar o seu chimarrão, precisa ser o melhor lugar do mundo. Essa é a ideia do projeto Jardins do Norte Gaúcho. Estamos aqui na propriedade da família Zanetti. Para mostrar para vocês que o jardim é algo em construção, não é algo pronto. Vai levando tempo e ele nunca está concluído. A gente vai fazendo melhorias. E aqui na família Zanetti, então, nós estamos em preparação com o corte em alguns canteiros que nós vamos mostrar para vocês. foi implementado com algumas plantas, com algumas mudas de flores, e também trabalhado a rusticidade, esse aconchego do meio rural, onde a gente trouxe para o jardim a madeira. Então, no pórtico vai ter a madeira, está faltando o telhado e a placa, que em breve será implantado. E nós temos um canteiro para vocês conhecerem. É muito importante fazer um planejamento antes da execução do seu jardim, do projeto do seu jardim. Fazer fotografias, analisar o clima, posição solar, umidade, solo. Então, fazer todo um planejamento. Muito importante colocar as plantas menores na frente e as maiores atrás, para não acontecer o que nós tivemos nesse caso, onde foram retiradas as plantas, foi colocado o grama, nós temos tuia plantado, e agora nós temos o nosso canteiro. Então, é muito importante conversar com o técnico da EMATEB, seu município, para fazer um planejamento, um projeto de planejamento do seu jardim e arredores, bem como incluindo o pomar e a horta doméstica. O que vocês sentem trabalhando com jardins na propriedade? É uma alegria, dá uma paz, a família fica mais unida, fica mais bonito ver ao redor de casa também, fica mais organizado. É, é isso ali, a gente trabalha tudo junto, um faz uma coisa, o outro faz outra, e no fim, até que a gente vai conseguir que fique uma coisa bem harmoniosa, bem bonita, né, que a gente não... Fica feliz em ver como fica a casa, fica tudo organizado, tudo bonito. Numa casa que não tem flores, coisas assim, não tem muito sentido, sabe? Tu chega num lugar que tu não vê uma flor numa casa, a gente parece que não se sente bem, sabe? flores é tudo numa casa, numa família. Em beleza, ao redor da casa, tudo. E que nem aqui que o William está plantando as beladiulas, né, também é uma fonte de renda para a família, né, para ele, principalmente, né? E viver numa propriedade organizada, assim, com um jardim bonito, faz diferença. Faz. É muita diferença. Senta na área, vê as flores floridas, é muito bonito. É tempo de Natal. As ruas e as casas já estão sendo decoradas para esperar essa data especial. Vamos ver, então, uma dica de artesanato para incrementar a decoração natalina. Olá! Hoje, vamos fazer um vidro decorado para o Natal. O que você precisa é vidros, vela, festão, alguns enfeites, você pode usar também o fio de feno, isopor ou sal grosso. Então, como nós vamos fazer? Em um vidro de compota, você pode, então, utilizar ou o sal ou o isopor. Eu aqui vou usar o isopor para fazer o fundo, representando a neve. Coloca-se. Aqui é uma velinha de luz de LED que a gente pode, então, colocar no vidro. Quando a gente quiser iluminar, a gente liga e ela vai estar iluminada. Ajeita ela no centro e agora vamos, então, decorar o vidro, que pode ser com festão ou com sisal, o cordão de feno para fazer o enfeite. Então, aqui, nesse aqui, eu vou usar, então, o festão. Você mede aqui a quantidade de festão. Você usa cola quente, então. Esse vidro pode ficar aberto ou fechado, conforme vocês queiram. E aqui, então, você coloca um laço ou enfeites que você tem em casa. Colando sempre com a cola quente. E assim está pronto o nosso vidro. Parabéns a todos os extensionistas que fazem a diferença e promovem o desenvolvimento do rural gaúcho. Hoje, o dia é de comemoração à atuação da nossa instituição que executa o serviço oficial de extensão rural para os agricultores familiares do Rio Grande do Sul. Há mais de 66 anos, desenvolvemos ações de fortalecimento e de melhoria de renda e das condições de vida de quem vive no meio rural de nosso estado. Parabéns, extensionista! Hoje estou aqui para falar um pouco sobre como me sinto em trabalhar com as famílias rurais. Primeiramente, gostaria de dizer que realização é a palavra que expressa meu sentimento em relação à extensão rural. E esta realização vem de ver nossas famílias assistidas se fortalecendo, viabilizando sua renda através de atividades bem-sucedidas e que, na maioria das vezes, seguem ali uma orientação técnica prestada por um extensionista rural. É realizador perceber que o trabalho de extensão pode contribuir na melhoria da vida das famílias. Nos permite discutir possibilidades de aumentar a venda, a produção de alimentos, a promoção da saúde e da preservação dos recursos naturais. Dizer também que, para continuar ampliando o trabalho de extensão, precisamos, sim, de recursos materiais e humanos. Precisamos de carros, precisamos de equipamentos, de equipes técnicas qualificadas. Mas precisamos, principalmente, continuar motivados para que, assim, possamos também motivar nossas famílias a permanecer com qualidade de vida no meio rural. No próximo bloco, um exemplo de sucessão familiar em Carlos Barbosa. Conferência Municipal de Cultura Afro, dia 11 de dezembro, das 9h às 13h, no Ginásio Municipal de Alvorada. Fio da Meada, patrimônio cultural no território da Lã do Rio Grande do Sul, de 2 a 19 de dezembro, no Memorial do Rio Grande do Sul, Centro Histórico de Porto Alegre. Ainda em homenagem ao Dia Nacional do Extensionista Rural, nós vamos ver o depoimento da Tereza Barreto, que é do município de Charqueadas, amiga do grupo União Feminina de Charqueadas e hoje mora em Portugal. Eu vim aqui hoje nesse parque lindo, gostoso, que é da cidade onde eu moro. Agradecer a vocês, em especial a minha amiga Vilma, que faz parte dessa União Feminina de Charqueadas. A Letícia, que faz esse trabalho de suporte fantástico a essas mulheres trabalhadoras do campo e algumas da cidade, mas a nível geral são mulheres que trabalham nas suas terras, trabalham com a saúde. A EMATER que faz esse brilhante trabalho. Incentivar a sucessão familiar é uma das principais ações da extensão rural e uma família de Carlos Barbosa é exemplo de como seguir os passos dos pais no campo pode dar certo. Conhecendo o passado para compreender o presente e pensar no futuro. Assim, a família Jadós, proprietária da agroindústria Zampa Grídia, se tornou referência de permanência no campo. Moradores de Carlos Barbosa, no início dos anos 2000, os Jadós passaram por momentos conturbados com a perda de familiares e a tentativa frustrada de mudança da matriz produtiva da propriedade. Em 2008, seu Vitor Jadós, após conversar muito com o filho Bruno, resolveu apostar novamente na propriedade. A ideia de retomar a produção com o suíno raça Moura surgiu após a participação do patriarca da família no programa Embutidos da Serra Gaúcha, que, em parceria com o Ministério do Trabalho da Itália, teve como objetivo resgatar raças de animais crioulas, aptas para desenvolver matéria-prima para serem utilizadas em produtos de agroindústrias. Uma das raças constantes nessa pesquisa foi a do porco Moura, mais conhecido aqui como porco griso aqui pela nossa região. E nós, já conhecendo esse animal, porque meus pais, meus avós também criavam, como aqui na região era muito criado esse animal, além de outras espécies, por ele ter um bom potencial de desenvolvimento, de carcaça, enfim, um animal grande, que tinha um bom desenvolvimento, o que dava uma característica econômica interessante. A partir daí, a família resgatou esse animal característico da Serra Gaúcha, mas que já não era muito visto na região. Localizados os primeiros exemplares, a gente começou esse processo de desenvolvimento da raça, da seleção dos animais. Nós já estamos desde 2008 trabalhando nesse projeto e conseguimos avanços interessantes. como uma padronização dos animais e melhoramento no perfil, digamos assim, no fenótipo do animal, maior produção de carne, enfim. Neste momento, o passado influencia o futuro. Porque como era a região que conhecia e tinha por costume na sua subsistência a criação de suínos, então muitos produtos, e principalmente o salame, a copa, banho, o torresmo, eram muito apreciados e eram um produto do dia a dia da subsistência das famílias. Então já existia o costume e o conhecimento de lidar com isso. E hoje, pelo abandono dessas práticas ali mais antigas com a industrialização e com as raças industriais de suínos, se perdeu muito disso. então se encontram hoje muitas pessoas saudosas daqueles produtos feitos lá no porão do nono, do pai e tal e que não mais são encontrados. Então, esse aspecto, nós fizemos uma leitura disso e vimos aí uma oportunidade de resgatarmos, além do suíno, que é a matéria-prima que é a parte essencial para isso, resgatar também toda essa forma, essa cultura de fazer salame, enfim, em produtos oriundos do porco e que resgatando também com isso aqueles conhecimentos da cultura dos nossos pais, dos nossos avós, das famílias da época. Mas até chegar à receita atual foram muitos experimentos e testes. Na verdade, foi um resultado de muita pesquisa. A gente pesquisou muito aqui na região como que eram os processos tradicionais feitos tanto pelos nossos antepassados, principalmente os imigrantes, que trouxeram um pouco dessa cultura de produção de embutidos. Então, a gente buscou essas receitas, essa tradição familiar de produção e adaptamos ela para as condições legais, sanitárias, para nós produzirmos aqui dentro da agroindústria. E aí foi todo um trabalho bem complexo, porque a gente tinha que ter todo, nós tínhamos uma cultura de fazer num sistema e tivemos que trazer para essa parte formal, legal. e aí então foi todo um trabalho, principalmente no processo de cura dos embutidos, que tradicionalmente eram feitos nos porões das casas, com paredes de pedra, aquele chão de terra batida, um ambiente ideal para a produção de um embutido. E aí eu fui adaptando toda essa questão de temperatura e umidade aqui para dentro. E aí foi um trabalho dedicado do dia a dia, ia lá, botava um produto no porão, avaliava como é que estava a textura, como é que estava a aparência desse produto, vinha aqui dentro para a indústria, olhava como é que estava esse mesmo produto, como é que ele estava, se estava nas mesmas características. É um trabalho diário, que a gente foi criando uma técnica de avaliar o produto diariamente aqui dentro, para ele sempre ficar dentro de um padrão comercial que a gente quer, com aquela ideia de sabor, de textura, de aroma, que é dos nossos imigrantes, do tradicional, das famílias aqui da região que faziam. Então, esse é um grande diferencial, digamos assim, de uma produção mais artesanal, que é esse cuidado diário que a gente tem no processo de produção. Em 2019, finalizado o processo de legalização da agroindústria familiar Zampagrídea, a família começa a alçar voos mais longos na comercialização dos produtos. A partir de 2017, iniciamos então o processo de legalização da agroindústria Vitor Gedós, comumente chamada de Zampagrídea, que demorou basicamente dois anos e que em 2019 então eles foram inclusos no Programa Estadual da Agricultura Familiar, o PEAF. O que a inclusão no PEAF traz de benefícios para a agroindústria? Traz vários benefícios, inclusive a participação em feiras, em feiras como Expo Direto, Expo Agro, Expo Inter, onde eles poderão colocar os produtos e colocar à disposição dos consumidores e explorar mercados diferenciados, não somente mercados locais. Hoje, com um plantel de 200 animais, a agroindústria produz aproximadamente 350 quilos por mês de salame, copa, presunto cru e lombo temperado, que são comercializados em diversos pontos de venda no Estado. Vocês estão vendo aqui na família Gedós a questão da sucessão familiar, da busca de conhecimento por parte do filho e o interesse dele em trabalhar e levar avante como um legítimo empreendedor. Mas isso você só vai conseguir se você tiver um apoio do poder público, se você tiver políticas públicas que busquem esse desenvolvimento e esse belo trabalho que tivemos aqui hoje, nessa tarde, e tivemos a oportunidade de constatar. Bruno, tu estás tocando a agroindústria junto com teu pai e a tua mãe, né? Como é que é isso? Dar continuidade a este trabalho? Sem dúvida é uma questão muito bacana, muito bonita, que me dá uma alegria muito grande de estar tocando uma propriedade que meu pai e minha mãe começaram, todo um trabalho que eles se dedicaram por muitos anos, com muito trabalho, e eu puder dar essa continuidade. Eu busquei formação, busquei formação, primeiro uma formação técnica, hoje eu sou engenheiro agrônomo e decidi botar em prática todo esse aprendizado juntamente com a propriedade e com a minha família. Então, sem dúvida, é uma questão muito importante para mim estar fazendo esse processo de sucessão e hoje já estou assumindo uma parte mais gerencial da agroindústria, então toda essa parte meu pai acaba deixando, minha mãe deixando para mim essa parte, então já estamos fazendo esse processo de sucessão na coordenação da propriedade. E como resultado de todo esse trabalho, o salame produzido na agroindústria Zampa Grídia foi escolhido o melhor salame artesanal do Prêmio Brasil Artesanal de 2020. Com este reconhecimento, a família G2 teve a certeza de que a permanência na agricultura vale a pena. E aí, nesse concurso, foi reunido principalmente produtos salames, né, de produção artesanal de todo o Brasil e tivemos a felicidade do nosso produto do salame estar, foi reconhecido como um dos, em primeiro lugar, né, o melhor salame artesanal do Brasil. É um bom reconhecimento, né, Bruna? Com certeza, é um bom reconhecimento e principalmente nos dá uma diretriz, né, que estamos num caminho certo e estamos fazendo um produto bom e de qualidade, com certeza. Porque é uma valorização de todo o nosso trabalho, né, vendo a continuidade e a certeza também de que sempre o filho vem com mais qualificação. Então, a tendência é sempre a gente ter um projeto com um desenvolvimento melhor e maior para o futuro. Então, eu vejo o futuro com bons olhos, com mais tranquilidade, né, principalmente em poder ver a valorização e a continuidade de todos esses sonhos aqui, porque uma propriedade rural, as atividades rurais, elas só têm sentido se elas têm uma sequência, se elas têm uma continuidade. Até por uma razão muito primordial, né, nós produzimos alimento, né, e o alimento é vida, né, então nós estamos numa atividade fundamental para a nossa sociedade, né. Então, eu vejo esse conjunto todo, né, e vejo meu filho continuando isso como uma missão muito nobre. Eu acho muito importante, muito pelo apoio que eles dão, né, ajuda, os projetos que a gente participa, é muito importante, tanto para adquirir o conhecimento, para aperfeiçoar o nosso trabalho, incentivar, também nos orienta, né, um caminho certo para ter um produto bem elaborado. Então, assim, sem eles ia ser muito mais difícil. Eu acho que facilita muito o nosso trabalho e ajuda muito a propagar toda essa expansão que a gente faz rural, né, com os produtos e valoriza também a propriedade. O extensionista é um sacerdote e extensão rural é um sacerdócio por causa seguinte. Para ser extensionista tem que se doar. Se não tiver esse perfil, não pode ser extensionista. Tem que pensar nos outros e não pensar em si. Não tem horário, não tem dia, não tem sábado, não tem domingo. O foco é sempre lá na família, no produtor, no jovem, no quilombola, no pescador, no assentado. Nós, os extensionistas, e eu me incluo entre eles, graças a Deus, tenho muito orgulho disso, tá? Somos sacerdotes, verdadeiros sacerdotes. Pregamos, acompanhamos, aconselhamos, vivemos, choramos juntos, rimos juntos. Essa é a vida do verdadeiro extensionista. O extensionista é um camarada ou e há extensionistas, os dois, tanto homens como mulheres, são verdadeiros parceiros da família rural. Então, a minha saudação a todos, como disse, tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. No próximo bloco, na receita da semana, nós vamos aprender a fazer um prato simples e muito conhecido, mas com um toque especial. Nós já voltamos. E o salame artesanal é um produto famoso na região. E hoje nós vamos aprender a fazer um prato com salame italiano, uma receita simples e muito conhecida, mas com um toque especial. Hoje a Leila, nutricionista da Emater, vai nos ensinar a usar produtos que são facilmente encontrados na agricultura familiar, como o queijo colonial e o salame italiano. Além dos legumes, né, Leila? A abobrinha e o tomate. Nós vamos aprender uma receita deliciosa com esses produtos. Por que você escolheu esses produtos e como é que a gente pode utilizar eles, A ideia é a gente não consumir eles sempre da mesma forma. A gente já tem o queijo e o salame que são alimentos processados e utilizar, então, a diversidade que tem aí na propriedade, né, de outros legumes, né, em natura. E, então, nós vamos também aproveitar os ovos, né, que tem muito nas propriedades e fazer uma receita prática. Então, utilizando eles de outra forma que não só com pão em sanduíche, né, geralmente se usa desta forma. Uma alternativa um pouco mais saudável, né, pra consumir esses produtos. Isso, a gente tentar colocar aí no dia a dia, né, fazer um preparo que pode ser uma refeição, um lanche, né, e tá sendo bem nutritivo aí, utilizando. Vamos à receita, então? Vamos! A ideia, hoje, é, então, fazermos um omelete um pouco diferente, utilizando, então, os ovos, o queijo colonial, o salame colonial e abobrinha e tomate. Então, nós vamos iniciar fatiando a abobrinha, tá? Nós vamos fatiar não muito grossa, assim, um meio centímetro, não mais que isso. E a abobrinha deve ser fatiada na hora, né? Fatiada na hora pra ela não escurecer. Além da abobrinha, nós vamos picar também o tomate em fatias também, da mesma forma. Fatias finas. só eu vou retirar a semente dele, tá? Vou descartar a semente, porque senão ela vai ficar muito aguado, né, e daí vai impedir de cozinhar o omelete. Então, vamos tirar a semente e fatiar. Fatias finas também. Finas também. Como as abobrinhas. Então, nós vamos pôr numa frigideira. Distribuir aleatoriamente, porque nós vamos precisar refogar, deixar tostadinho um pouco essa abobrinha e esse tomate. Já tenho mais aqui picadas. Sem óleo, sem nada. Sem óleo, porque é uma frigideira antiaderente, né? Então, nós vamos deixar aqui ela refogando até ela ficar douradinha. e o tomate também. Como o tomate tem bastante líquido, por mais que a gente já tirou as sementes, mas ele tem ainda bastante líquido, a gente vai também selar ele num dos lados. As fatias maiorzinhas. Vamos levar para o fogo, então. desligar o fogo e deixar elas cozinhar um pouco no lado até ficar douradinha. E agora, Leila, qual é o próximo passo do nosso omelete? Então, nós vamos bater os ovos. Separar as claras, mais as gemas. Por que que eu vou fazer esse processo? Para ficar uma massa do omelete mais fofa. Pode também ser misturado à mão, só as claras com as gemas junto, né? Tradicionalmente, o omelete assim, o ovo inteiro batido à mão mesmo, né? Então, vamos bater as claras em neve. Agora, nós vamos acrescentar as gemas. Pode desme alcançar, Raquel? Sim. Obrigada. Vamos acrescentar as gemas e bater novamente. Então, o creme é bem fofo. Já agora, deu uma tostadinha no outro lado, ó. Então, depois do tomate e da abobrinha grelhados, qual é o próximo passo, Leila? Bom, nós vamos fazer a montagem desse omelete. nós vamos virar o tomate e a abobrinha. Nós vamos, então, intercalar o tomate, a abobrinha e o salame. E vamos montar em forma de círculo intercalando desta forma. Sempre lembrando de virar o tostadinho pra cima, né? Que daí agora vai tostar no outro lado. Aqui eu vou montar um omelete um pouco menor, mas vocês podem fazer daí, aqui eu bati dois ovos, né? Vocês podem fazer omelete maior, três, quatro ovos. Esse aqui dá pra quantas pessoas mais ou menos, Leila? Duas pessoas tranquilamente? Duas pessoas tranquilamente. E aí vocês colocam no formato que vocês também, né? Do gosto de vocês. Vai da criatividade de cada um. Isso, da criatividade. Eu vou fazer dessa forma. Vou deixar o miolinho aí, vocês podem complementar, né? Também com... E eu vou pegar os ovos batidos, vou acrescentar tempero verde, umas duas colheres. E aqui também vai do gosto e da criatividade. Eu coloquei o salsinha e cebolinha. Pode colocar manjericão, alecrim, orégano. Aí o tempero que vocês acharem. Leila, eu percebi que tu não usou sal. Não, não usei sal. Também pode usar sal conforme a preferência. Mas, como eu vou usar o salame e vou usar queijo também, eles já são salgados, então eu não vou estar utilizando sal. Já vai estar temperado. fica uma massa bem bonita, né? Quando bate as claras em neve, fica bem fofo. E a gente vai colocar por cima, então, o queijo. Eu usei aqui o queijo colonial, mas podem usar também, vou usar uma fatia aqui. Queijo fatiado, aí vai do gosto, da preferência de vocês. colocar o fogo baixo. Nós vamos tampar. Deixar no fogo baixo. Vamos virar, né? Vamos virar. Pra ver como é que ele fica do outro lado. Vamos experimentar e ver como é que ficou o omelete. Isso mesmo. Vamos ver se aprovas. Muito gostoso. Macio. O ovo se confunde com o queijo e tal. Muito bom. Não precisou de sal, realmente. Muito bom. Aprovado, Leila, teu omelete. Muito obrigada. Que bom. Façam, degustem e usem a criatividade aí pra aproveitar os legumes e os produtos que tiver aí na propriedade. Uma forma diferente e misturando aí o paladar, instigando o paladar. Uma forma saudável de se alimentar melhor, com certeza. Bom apetite. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com barra emateria rs. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe as nossas reportagens. E vamos ver agora os recados que recebemos dos nossos telespectadores. parabéns à equipe, reportagens muito instrutivas, principalmente as receitas. Abraço a todos. Emílio Lucas de Suzano, São Paulo. Abraço pra você também, Emílio. Lúcia Aparecida Silva Vieira. Maravilhoso. Parabéns pra vocês. Deus abençoe vocês. Obrigada, Lúcia, pelo carinho. Um abraço pra você. Antônio Sassi, beleza de programação, vale a pena assistir. ótimas reportagens. Obrigada, Antônio. Vera Lúcia Santos, adoro este programa. Obrigada, Vera, pelo carinho. Márcio Sandri, também nos escreveu de Pirassununga, São Paulo. Mensagem de Montevidéu, Uruguai, ao Rio Grande Rural Sem Fronteiras. Omar Castiglione, obrigada pelo carinho e um abraço para os nossos queridos hermanos. E se você também quiser mandar um recado pra gente, pode enviar também através do YouTube, pelas redes sociais da Emater RS ou ainda pelo endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural arrobaemater.t.br. E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Legenda Adriana Zanotto